Olá, professores da Rede Estadual do Paraná. Esse é o programa na Trilha com NEM. Eu sou a Laís, técnica pedagógica do Novo Ensino Médio e hoje vamos conhecer um pouco sobre uma das trilhas da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Eu estou aqui com a professora Débora, que é técnica pedagógica de Filosofia do Novo Ensino Médio. Tudo bem, Débora? Seja bem-vinda. Ai, obrigada, Laís. Tudo bem? Tudo bem, professores da Rede? Então, a trilha que a gente vai trabalhar hoje é Liderança e Ética e ela faz parte do itinerário integrado de linguagens e suas tecnologias com Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Débora, vamos lá então. Eu já vou começar te perguntando. A gente vive em uma sociedade em constante transformação. Como você avalia a importância do tema Liderança e Ética nesse contexto? Então, Laís, é pensando nessa transformação veloz que a nossa sociedade passa é que foi elaborada essa trilha para que os estudantes eles desenvolvam o protagonismo em situações que demandam, assim, uma tomada de decisão muito rápida, né? E essa tomada de decisão, ela precisa ser ética, ser responsável, ser empática, não só com as gerações de agora, mas as gerações futuras também, né? Então, nesse contexto foi pensado essa trilha foi pensada essa trilha. E outra coisa, nós vivemos numa sociedade em que ora nós estamos na condição de líder e ora nós estamos na condição de liderados. Então, os estudantes eles precisam ter consciência dessa condição, né? Até para ter um olhar crítico sobre ela e saber lidar com essa situação. Débora, e como a trilha guia os estudantes no desenvolvimento do protagonismo? Então, nós vamos pensar a trilha como um percurso em que existe três temáticas nesse percurso. Então, cada trimestre tem uma temática. No primeiro trimestre os estudantes vão trabalhar com o que é ser líder. Essa é a temática do primeiro trimestre. E nessa temática eles vão trabalhar com o eixo investigação científica. Desse módulo, eles vão desenvolver as habilidades desse eixo com o uso de metodologias ativas, tá? Então, eles vão gerando aí um protagonismo. no segundo trimestre eles vão trabalhar com a temática comunicação e liderança. E aí o eixo dessa sessão temática é processos criativos. Então, olha, veja que eles vão trabalhar com criatividade e comunicação nessa também mediados por muitas metodologias ativa. No terceiro trimestre, o tema é liderança e os desafios da atualidade. E aí nós vamos trabalhar com dois eixos. O eixo de empreendedorismo e o eixo de intervenção e mediação sociocultural. Então, trabalhando com esses eixos, o estudante vai desenvolver esse protagonismo. Bem interessante, Débora. E me diz o seguinte, no currículo da formação geral básica, a gente sabe que o foco são nos objetivos de aprendizagem, né? Que as habilidades da área de conhecimento são traduzidas pelo componente curricular em objetivos de aprendizagem. Minha pergunta é, isso também ocorre na trilha? Ou seja, as habilidades relacionadas a esses eixos estruturantes que você comentou, elas também se traduzem em objetivos de aprendizagem? Também, Laís. Então, para cada sessão temática, são desenvolvidos dois objetivos de aprendizagem. Que sim, eles são uma tradução dessas habilidades, né? Que são ligadas aos eixos estruturantes. Então, sim, a resposta é sim. O foco são os objetivos de aprendizagem. Débora, a gente sabe que uma das propostas dos itinerários formativos é justamente contribuir para esse protagonismo, né? Conforme você já comentou. Eu fiquei sabendo que cada trimestre os estudantes terão que desenvolver um produto, é isso mesmo? Conta um pouco para a gente sobre essas produções. Isso mesmo. Cada trimestre, cada trimestre o estudante tem o direito de uma produção pedagógica. Essa produção pedagógica é justamente para desenvolver essas habilidades da autonomia, da cooperação, da empatia, do trabalho em grupo, né? Então, vão desenvolver uma série de habilidades trabalhando nessa produção trimestral. Então, cada trimestre, sim, eles vão ter que entregar, então, um produto, uma produção trabalhada com vistas a desenvolver o objetivo de aprendizagem. Muito interessante. Débora, a gente sabe que cada escola tem suas particularidades. Como a trilha foi pensada para atender a esses diferentes contextos do nosso estado? Ah, sim. Então, eu venho falando aqui que a trilha, né, tem dois objetivos de aprendizagem que são a tradução aí das habilidades ligadas aos eixos. No entanto, para que o estudante alcança, atinja, desenvolva esses objetivos de aprendizagem, as estratégias de ensino podem ser adequadas à realidade desses estudantes. Então, cabe aí ao professor adequar as estratégias de ensino ao contexto dos nossos estudantes. Débora, sobre avaliação, existe no documento da trilha alguma sugestão para o professor de como encaminhar esse processo avaliativo na trilha de aprendizagem? Ah, sim. A trilha é um documento bem completo, gente. Ela traz muitas possibilidades ali, muitas sugestões e uma delas é da atividade. Então, nós temos um campo na trilha chamado avaliação, né? E nesse campo a gente sugere rubricas para cada uma das atividades sugeridas na trilha, tá? Claro, o professor, como a gente disse, se ele usar outras estratégias que não as sugeridas na trilha, ele vai adequar essas rubricas ou vai utilizá-las ou não. Ele tem, mas ele tem esse recurso A, ele tem esse apoio. Bem bacana, Débora. E para finalizar aqui, eu sei que você tem uma excelente notícia para os nossos colegas. Conta aí para a gente. Ah, isso mesmo. Então, olha, além desse documento que é essa trilha, né? Que a gente pensou com muito carinho para vocês. Vocês ainda vão poder contar com as aulas do RCO+. Então, vocês vão ter, além desse documento da trilha, ainda mais, né? O recurso das aulas do RCO, que os nossos colegas aí do DDC estão fazendo com muito carinho para vocês. Débora, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Fiquei bem contente de estar aqui. Eu espero você para uma próxima conversa, onde a gente vai tratar sobre o primeiro trimestre da trilha de aprendizagem Liderança e Ética. Até breve.